Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Se Joga Pra Vida. Tá aqui pela primeira vez, não me conhece, o meu nome é Najalou. Falo sobre o padrão de comportamento de pessoas narcisistas, diretamente a narcisista oculto, né gente? Quem já tá aqui no canal acompanha, a maioria aqui, passou por narcisista oculto e sabe o quanto esse tipo de pessoa faz uma devastação. Sabe a capacidade que essa pessoa tem. E claro, tudo por baixo dos pães, eu não fiz nada, sou inocente, sou uma pessoa do bem. Mas tá ali tramando, ali ó, o golfinho anda ali com as garrinhas. Dá o bote, você nem percebe. Então se você tá chegando agora e não faz parte ainda, já te convido aqui a se inscrever no canal. E claro, a todos, né? Aqui, por favor, deixe os seus comentários. Porque vamos falar hoje, eu fiz um vídeo anterior aqui falando quando o narcisista conta com a ingenuidade da vítima, não é? Fiz um vídeo até resumido, gente, de tantos relatos dos narcisistas que estão aí, ó. Luida e fervendo, buscando agora, novamente, adentrar a vida das ex-vítimas. Porque tá chegando as festas, não é? Nessa época, gente, não tem jeito. É uma época onde realmente eles ficam desesperados. Família, então, já tá aí, ó. Começou lá, né? Fazer as... Faz programações, né? E quem tem família narcisista e ainda tem que ter ali um convívio, que não consegue sair, sabe também o quanto é difícil esses dias. Às vezes, uma vez ou outra, nessas datas, ainda até consegue alguma coisa, porque tem bastante gente. Mas é uma tortura, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, quem não conseguiu se desvencilhar de família narcisista, o meu conselho sempre é, faça por onde que vocês vão ver o que é vida de verdade. Mas muitos se preocupam com o que vão pensar, com o que vão falar e... Acaba se prendendo e muitos também, às vezes, não têm condições de sair. E também em relacionamento amoroso. Narcisista. É uma tortura na vida de qualquer pessoa. Então, eu espero aqui, ó, quem tá aí passando pelos rubri, porque a gente ouve muitos relatos, são muitos e o mesmo padrão. É ligação, é mensagem, é tentando adentrar as redes sociais. Ou inventando aí, buscando aí alguma coisa que ficou, que de repente possa abrir o contato novamente, se bloqueou, se sumiu. Usando pessoas. Tá aí, como eu falo, um rock and roll de narcisista. Então, tudo doidão. Tudo doidão. Vamos ficar espertos. Caso alguém aqui também esteja passando por isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? E se vê o comentário de alguém também, ajude. Porque, gente, o que acontece? A pessoa narcisista. O desespero deles pra tentar atrapalhar a vida da ex-vítima. Ou, realmente, porque quer tá ali, né? Tá aí, se deu mal. Ou tá sozinho. Não conseguindo uma vítima boa. E você foi um bom suprimento. Você é principal. Vai ser o principal alvo da pessoa narcisista. Também se já teve algum vínculo, não é? Mas, se não também, se você foi uma vítima ali que não foi assumida, que só passou pela mão do narcisista e ele não conseguiu nenhuma, ele também vai tentar voltar pra tua vida. Ele ou ela, por favor, gente. Lembrem-se disso. O narcisista é o padrão de personalidade. É o transtorno de personalidade. Não tem gênero. Homem, mulher, amigo, família, trabalho, oi. E tudo que vocês imaginarem aí. Então, o narcisista, o que que acontece? O narcisista, ele sempre, gente, quer tentar voltar no momento que ele necessita. Ele que tá precisando. E ele vai fazer de tudo, gente. Ele vai se desdobrar. Ele vai se empenhar. Vai queimar o juízo pra cair nos seus braços de novo. Foi lá, viveu a vida bagunçada? Encheu ali de... Mais desbastação, né? Que é uma vida bagunçada. Ele quer que se abra os braços ainda. Ele vai trazer essas bagunças pra jogar na sua vida. Pra que você organize de novo. Pra que você administre de novo. Conserte de novo. Resolva de novo. E nesse trâmite aí, claro, pra mais uma vez, arrancar o seu couro. Você lutou lá, depois que a pessoa narcisista te descartou, ou quando você conviveu, arrancou o teu couro. Você lutou pra novamente se erguer. Aí a pessoa narcisista volta. Aí você divide. Contribui. Vai lá. Fala. Esbanjando. E depois, a pessoa narcisista. Novamente, vai te deixar sem nenhum recurso. Você, claro, né? Passando por isso de novo, o que vai acontecer? Você agora vai pro calabouço das tristezas, das decepções. Mais trauma. Mais medo. Voltando mil passos pra se reerguer de novo. E pra conseguir isso, a pessoa narcisista, a gente faz novas máscaras. Máscaras recalchutadas. Deu lá uma recalchutadinha, né? Voltando com mais um monte de mentira, um monte de promessa. Juras de amor. Ou que agora vai ser diferente. Que, ai, pensou muito que não vive sem você. Que você fez muita falta. Mas a única promessa que a pessoa narcisista cumpre, gente, que fez pra ele, né? É que vai fazer da sua vida o inferno na Terra. E cada vez que a pessoa narcisista volta, você fica pior. E cada vez mais também, você não acredita que existe outra vida. Você não acredita que existe pessoas do bem. Que você pode ter um relacionamento bom. Que você pode ter amizades boas. Por quê? Afinal de contas, pô, narcisista, além dele, ainda teve ali, né? Os comparsas, as pessoas, os grupinhos que ajudou lá. Lembra lá atrás? Sabe esse padrão de conversa fiada que a pessoa narcisista vem? Que tem conversa fiada. Aí, nem sei. Melhorzinho. Ou vem como vítima. Ou sedutor, sedutora. Padrão de conversa fiada da pessoa narcisista só te adoeceu. Não é nisso que você tem que focar. Na conversinha. O que você tem que focar é do padrão do que essa conversa fiada causou em você. É nisso. Toda a parte ruim do que você viveu. Se não, não muda as coisas, gente. Foca nisso, não entra nessas conversinhas. Quanto tempo faz que você já saiu? Não importa se é um mês, se é dois meses, três meses, um ano. Se for pouco tempo, então, nossa senhora, você ainda tá um cacareco. Cacareco. Tá na fase da abstinência. Tá precisando ainda se reconstruir. Tá precisando entender muita coisa. Tá confusa ainda. Tá intoxicado, intoxicada. Ali, né? Querendo. De novo, porque a pessoa narcisista ela te dopa, né? Faz você ter o narcisista como uma droga. Você fica querendo essa droga. Mas essa droga te faz mal. Te adoece. Tira tudo que você tem. Então, não caiam nessa, gente. Essa época tá assim, ó. E como tá aí a época das compras, não é? O primeiro lugar que você mora, se tem pessoas que você tinha contado a pessoa narcisista, seja família ou sei lá o quê, você vai acabar, pode acabar encontrando essas pessoas. Assim, sem nem esperar, você nem tá contando com isso. Mas no ambiente que você vai fazer uma compra, um presente, uma roupa pra você, eu não sei. Não sei o que vocês estão programando aí. Eu sei que as minhas programação de festas aqui, minha gente, olha, já faz anos que é tudo diferente. Eu realmente mudei e foi tudo. Não tem narcisista hoje que adentra a minha vida. Narcisista que tenta entrar na minha vida? Meu Deus. Primeiro que eu já sou uma pessoa que tem ali uma barreirinha ali que não é qualquer um que se achega, não. E segundo o quê? sabe que aqui o negócio é mais embaixo. Então, as minhas programações, gente, eu mudei totalmente e é uma coisa assim, é uma paz, é uma alegria interna, é uma satisfação comigo, com a minha família, com meus pets. Eu tenho uma forma que eu aprendi onde eu realmente me sinto bem. nada mais. Me abala. Não fico mais nesse ai, tem que ir, onde é, ai, tá me chamando, o que que vão pensar, ai, não sei o quê. Não! E você só consegue isso quando você se distancia, quando você se desapega. Cada vez que você abrir porta com a pessoa narcisista, cada vez que ele tenta, e você ainda não tá ligada, a pessoa narcisista vai voltar pra atormentar, pra tirar tudo isso de você e pra você realmente paralisar, pra você nunca mais dar um sorriso. Ai, claro, né, nessas épocas, volta, seja essas datas ou qualquer uma outra que seja importante pra você, que aqueles gostam mesmo de voltar, é nessas datas que ele sabe que é importante pra você. Cada narcista sabe o que você dá valor. Você tem que ser um enigma. Então, eles voltam nessas datas pra quê? Pra estragar mais uma vez e você realmente perder a graça da vida, gente. É isso que acontece. Isso que vocês têm que compreender. A pessoa narcisista escolheu ser uma peste. Ela é uma peste. Ele gosta de ser uma peste. Você quer uma peste na tua vida? Você é isso? Você causa terror na vida dos outros? Você devasta a vida dos outros? Você vai no lugar causar conflito? Fica fazendo fofoca? Mentindo? Olha, o narcisista te difamou pra quantas pessoas? Como foi? Você não agarrou com vergonha? Porque a difamação, vocês sabem, né? A difamação é algo que a pessoa narcisista ali buscou em você uma verdade, algo, sei lá. E usa isso contra você pra te difamar, pra, né, colocar você como uma pessoa imprestável. Uma pessoa, nossa, imunda, né, contagiosa. Só que a pessoa não só te difamou. Ué, tu vai falar de mim porque eu fiz, deixei de fazer o... o narcisista é promíscuo, é até imundo, é mentiroso, é traidor, usurpa, rouba, passa a perna. E a gente não tem vergonha na cara? E nem por isso você sai aí espalhando? Agora. Tá bom. A pessoa fala o que ela sabe de mim, né? Ainda bem que não sabe tudo. Ah, e as calúnias? Bom, calúnia já, o negócio é mais embaixo, minha gente. Porque nós não só de família, ele calunia, porque ele inventa coisas que você não fez, eles criam. Que vai também distorcer a tua imagem lá fora. E hoje tentando voltar, e hoje aí, buscando ali um cantinho, com aquelas máscaras, mais cheio de mais mentiras, um repertório novo de mentira, de enganação, porque tá lascado. Não importa em que contexto ele está lascado, mas tá. tá querendo só se infiltrar de novo. Um cantinho ali. Se é uma vítima boa, se é um bom suprimento, pra onde ele vai? Nessa coisa que é fácil, minha gente. Ele escolhe o caminho mais fácil. então, se você facilita, ele adentra. Se você endurece, tem bloqueios, não chega mais, pode tentar, mas não consegue. E principalmente, se você for uma pessoa forte. se as máscaras aí, que o narcisista vem novas, ficam chutadinhas, né, aquelas lá, meu amor, despenca aí um dia, dois dias, às vezes no mesmo dia, porque ele só quer estragar você. E às vezes, o narcisista, quando vem com essas conversinhas, você ainda fica com dó. Você ainda tem dó do narcisista, ou alguém que está do seu lado, nossa, tadinho, você tratou assim, por que você não dá uma chance e vem aqueles papos furados, né? Revisita aí, faz um flashback aí. quando você estava lá, nos perrengues da vida, né, toda a torta lá no, no fundo do porço. Triste. Desmilinguido. Feio, feia. Porque realmente a gente fica, gente, a gente fica parecendo um zumbi, alienado, e fomos isolados, não tivemos apoio nenhum. Então revisita, faz esses flashbacks aí, que rapidinho, a sua dó passa. Não amoleça esse coração não, minha gente. Ter um bom coração, não é ter um coração de gelatina não. Que essa pessoa, ela fez por onde, ela quis te transformar, numa pessoa amarga. Ela quer que você seja como ela é. só que lá fora, ele não mostra quem ele é. Mas ele é, amado. Ele é, sim. Mas faz com que você, né, se torne uma pessoa horrível, imprestável, eu era louca. Eu era louca. Eu era coisa, não confiei em mim, preciso que eu falasse mentira. Traía. Eu sempre falo coisa leve, mas vocês sabem que o negócio é mais embaixo, que a coisa é pesada. Foi lá te isolando, escondendo, pra poder ter tempo de armar, armar lá fora, pra poder te descartar. Claro, fazendo lá fora as campanhas, trazendo ali aliados, pra todo mundo te olhar como um problema, mas na verdade você estava, era cheio de problema. Ninguém procurou saber se era verdade. Mesmo te conhecendo, acreditou na pessoa narcisista. Então o que? Desviou o foco, desviou a atenção de quem é, a pessoa narcisista, tá aqui todos os outros, foco em você. Transformando, distorcendo, espremendo ali, né, a sua essência. Porque ele quer que você perca a sua essência. Não quer que você ame de novo. Não quer que outras pessoas te amem. Isso incomoda a narcisista, né? Não quer ver você sorrindo, porque seu sorriso também incomoda a narcisista. Sua alegria incomoda a narcisista. Mas claro, se ele vê que você, ele deu uma levantadinha, deixou ele lá, porque ela vai dividir. Ah, vai me ajudar. Não tem pressão nem tão bom. Né? É emotiva, porque ele vai mexer com as suas emoções mesmo. Então, fecha essa porta. E, novamente, se alguém aqui tá passando pelo Wolverine, deixa aqui nos comentários, que isso vai ajudar outras pessoas. Tem gente que nem imagina o que que é, como a pessoa narcisista faz isso. Ih, às vezes nem acredita que é capaz dessa pessoa abortar. Isso tem uma cara de pau imensa, gente. Narcisista. Só não volta pra uma ex-vítima firme, que realmente ali, ó, juntou prova, que enfrentou, que denunciou, ou que resolveu todos os trâmites aí. E é tão engraçado, eu tô vindo aqui que eu tô lembrando de uma situação que é assim, ainda avorta, gente, achando que é a pessoa mais irresistível do mundo. E que você não vai aguentar ficar assim. Vai lembrar ali daquele momento imbão. Né? Que o narcisista ele se garante nisso. Que é uma pessoa irresistível. E é assim, né, minha gente? Aí vocês é quem sabe. Mas entendo, a pessoa narcisista não quer ser substituída, não quer ser esquecida, não quer ser um tanto faz. Mas é uma pessoa desprezível. É uma pessoa odiável. É uma pessoa e uma ex-vítima consciente, firme, forte, jamais, jamais aceita essa pessoa de volta. E, mais ainda, uma pessoa consciente já identifica, gente, qualquer um novo narcisista que tentar aí entrar. Você já capita. Você já não cai mais naqueles papinhos, não. Não fica carentinha, não. Repara com esse negócio de falar, eu sou dependente emocional. Não, a pessoa narcisista te fez ser uma pessoa dependente dele. Por quê? Porque te dopou, te encheu ali de droga, de coisa boa, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, lá no início, love bomb. Pra que depois começasse a outra fase, ficasse mais fácil te manipular e você ficar pedindo aquilo de novo, porque você fica, mas não era assim, como que é, e não sei o quê. E agora, depois de tudo que você passou, volta com a cara mais lavada do mundo, novamente aí com essas ladainhas, você já esqueceu? Não esqueça, minha gente, não esqueça. Retoma a tua vida. eu falo pra vocês com prioridade, com uma alegria imensa no meu coração, a vida pós-narcisista. Gente, sabendo aí se conduzir, você se valorizando e você, depois de toda essa luta aí, quem também aqui hoje, de repente, já tá até se relacionando, não é? Deixa aqui também no comentário o que é a vida pós-narcisista. Mas claro, vocês também não podem deixar de ir buscando conhecimento, vocês não podem deixar aí, porque o narcisista é camaleão, vai se remodelando e como hoje tem muita informação, alguns aí estão disfarçando um tempinho mais. Então, fiquem espertos. E quem já, tá? Deixa aqui também no comentário, porque a gente também precisa também fazer com que essas pessoas entendam, gente, essas pessoas que ainda não caem no houvering, que a vida sem narcisista, quando você vai aí eliminando aí seu campinho, limpando, né, o terreno, que vem gente do bem, que você se joga realmente pra uma nova vida. E é isso que eu espero pra cada um de vocês. Se precisar de consulta particular, aqui na descrição tem o meu contato, só mandar lá e a gente, eu passo as informações e nós agendamos. E também, quem quiser aqui, puder, também já vou agradecer as contribuições no Valeu Demais aqui pelos vídeos, gente, isso ajuda e faz com que eu consiga vir mais fazer vídeos pra vocês, porque senão eu tenho que correr aí, ficar nas contas, consultas, eu acabo demorando um pouquinho pra vir aqui no YouTube, mas eu não esqueço de vocês, tem muito vídeo aqui, muito vídeo nesse canal, maratone, quem tá descobrindo sobre o narcisista agora, tem playlist aqui do início narcisista até o descarte, tem a playlist do pós-luto narcisista, fora os outros vídeos aqui, todo vídeo tem uma sementinha, todo vídeo tem uma coisinha aí que pode te ajudar e no mais, eu desejo a todos vocês que seja agora, daqui pra frente, uma nova vida, novas metas, novos sonhos, você se reconstrua dia a dia e eu aguardo vocês em um próximo vídeo, um beijo imenso, imenso no coração de vocês, gratidão a cada um que sempre volta aqui, gratidão a cada um que tá aí, né, eu falo gratidão porque eu agradeço a tudo, gente, eu agradeço a cada um que, ó, cada dia com um videozinho aqui, ó, opa, uma pecinha do quebra-cabeça, outra pecinha do quebra-cabeça e é isso que vocês precisam, montando esse quebra-cabeça aí pra vocês realmente saírem daquele mundo ilusório e viver uma vida de verdade, tá? Até uma próxima.